Música Departamento de Justiça Penitelli no Polícia Militar se prende arma Nebemembro Força no Segurança LORI fora o senhoras serviço Prevenção nebem Departamento de Justiça Penitelli no Polícia Militar FFDT-Lalão Baseba acontecimento passado Membro Penitelli Balon usa sala arma ou de tiro mate no Hakan Excederão Balon Luriquilat ou armas de fogo, especialmente pistola Nebememacalaia surta autorização ou se comando sem futeação Por referência, se não é que está a operação, a operação é para que ele controla, para que ele regula Não vai ser que ele cumpra, fute ação disciplinar de bem, mas é firme, não é rigoroso a sursa Departamento de Justiça Penitelli no Hakan Excederão Balon usa arma ou de tiro mate no Hakan Excederão Balon Luriquilat ou de tiro mate no Hakan Excederão Balon usa arma ou de tiro mate no Hakan Excederão Balon Ocidental Posto Administrativo Veracruz, Municipio Dili Napoléon Saver, Dilma Souseti, Zémen